Qual será a massa perfeita pra ser aprovada em Medicina no Enem? Vem comigo que eu vou te ensinar! Bom, esse tema parece meio estranho quando eu falo aqui, né? Até aqui na capa do início, enquanto vocês estavam esperando. A gente traz aqui, né? Um pizzaiolo com a mão, né? Eu ali fazendo uma pizza. Detalhe, eu não sei fazer pizza, só sei comer pizza, tá? Eu também. Eu adoro cozinhar, mas fazer pizza nunca foi meu forte. Fiz uma vez e não gostei. Nunca mais eu fiz. Tô errado? Tô. Porque, afinal, quando se fala de fazer pizza ou cozinhar, é um laboratório cheio de experiência e você tem que repetir várias vezes, né? Mas vamos lá, né? Conteúdo de hoje aí, pessoal. Pelos títulos, vai ser difícil vocês adivinharem. Mas pela descrição da live, o título da live aí que vocês estavam vendo, vai ajudar, já dá pra ter uma boa noção. Então, primeiro, a gente vai começar com não esqueça os parafusos no relento. Segundo, inflando o airbag. E terceiro, elétrico ou tradicional. Bom, mas o que que é isso? Então, tudo envolvendo estequiometria e algumas aplicações aí, né? Falando do cotidiano, da vida do ser humano aí, envolvendo estequiometria, certo? Mas, vamos lá. Se você acha estequiometria um bicho de sete cabeças, não se sinta mal por isso, beleza? Então, hoje que você vai ser aprovado em uma das 33 mais de medicina do Enem, e é assim que a gente vai fazer, certo? Então, vamos lá. Começando aqui, não esqueça os parafusos no relento. O que que a gente vai fazer aqui? Um marceneiro aqueceu um pacote de pregos ao relento, expostos à umidade do ar e à chuva. Com isso, os pregos de ferro, que tinham a massa de 5,6 gramas cada, acabaram cobertos por uma camada espessa de ferrugem, certo? E aí ele dá a fórmula da ferrugem aqui pra você, beleza? Não tem nada de multiplicação, tá? Vocês têm uma grandiosa dificuldade quando vocês veem isso aqui, principalmente em primeiros momentos. Isso aqui não é multiplicação, não é o óxido de ferro 3 multiplicado com a água, não tem nada de multiplicação, já vou explicar o porquê. Vamos lá. E ele fala assim, uma substância marrom insolúvel produto da oxidação do ferro metálico que ocorre segundo a equação química. Bom, ele traz a equação química aqui pra você, beleza? E esquece ela, deixa ela aí por enquanto, não vamos trabalhar com ela. Ele fala assim, ó, Considere as massas molares, grama por mol, 1 para o hidrogênio, 16 para o oxigênio, 56 para o ferro. Tá aqui dados importantíssimos. E vamos lá. Qual a massa de ferrugem produzida, certo? Ao se oxidar a metade, 50% de um prego, cara? Se ele falou metade, não precisava falar 50%, né? Mas enfim, não tem problema. Vamos lá, vamos trabalhar. Quando ele fala de um prego, ele fala aqui que cada prego tem 5,6 gramas cada. Então, o problema do Enem em estequiometria, ele nunca vai ser direto na pergunta, beleza? Ele nunca vai no ponto e já vai te dar os dados de forma simples, você já vai resolver. Você vai notar que sempre tem um problema agregado na estequiometria aí. E aí você tem que identificar esse problema. Qual que era o problema? Você quer saber o quanto de ferrugem vai ser formada, olha lá, o marcar em verde, através do ferro, beleza? Ah, o oxigênio e a água. Considere que você tem sempre oxigênio e água o suficiente. Então, eu sempre falo para os meus alunos, pensem na pergunta principal. Qual que é a pergunta principal? A pergunta principal é quanto de ferrugem, em gramas, já que é massa, massa é grama, olha só, anota a pergunta aqui. Qual foi a massa de ferrugem produzida? Então, anotei aqui, qual a massa de ferrugem, que é Fe2O3 vezes H2O, que vai ser formada, certo? Ao se oxidar um prego. Mas ele falou metade do prego, ou seja, 50% desse prego. Então, com 50% de um prego, certo? Então, aqui a pergunta. Com 50% de um prego, quanto de ferrugem vai ser formada? Anota a pergunta da forma que você achar melhor. Como for melhor para você, anota, mas você tem que identificar a pergunta principal. Esse é sempre o primeiro passo. E o Enem não vai deixar muito claro. Aqui ele até deixou a pergunta clara. Olha lá, olha o que ele fala. Qual foi a massa de ferrugem produzida, beleza? Ao se oxidar metade de um prego. Olha lá, qual a massa de ferrugem produzida ao se oxidar, ao reagir, 50% de um prego. Professor, é que eu não vou precisar saber o que é oxidação, nada disso, não vai. Porque o processo da ferrugem é uma oxidação. Então, quando o ferro enferruja, oxida, beleza? Ele vai formar ferrugem, certo? Mas entender o processo em si não vai te ajudar muito. A única coisa que você tem que saber é qual que é. A cada dois ferros, você forma uma ferrugem. Vamos marcar aqui? Só que eu não vou escrever dois ferros e uma ferrugem. Professor, mas como é que você sabe o que é uma ferrugem? Bom, a molécula, a molécula, entre aspas, da ferrugem é isso aqui, não é? Então, quantas eu estou formando aqui? Bom, ele está falando que está formando uma molécula de ferrugem. Vamos pensar assim? Enquanto você está usando duas de ferro. Molécula de ferro? Não, vamos colocar aqui átomo de ferro. A cada dois átomos de ferro, você forma uma molécula de ferrugem. É isso, então eu vou anotar. Só que em vez de anotar átomo, eu vou anotar assim, ó. A cada dois mol de ferro, eu formo um mol de ferrugem. Olha lá. É isso que ele falou para você. Doutor, mas de onde seu esse mol? O mol é o conceito importantíssimo aí para a estequiometria. E a equação química que a gente está olhando aqui em cima sempre representa isso. Esses números aqui sempre vão fazer referência a mol na estequiometria. Até vai fazer referência a várias outras coisas. Mas aqui, quando se fala de estequiometria, pensa que esse 2 é mol. Esse 3 sobre 2 é mol. Aqui não tem nada, então é 1 mol de água. Então, a cada 2 mol de ferro, reage 3 sobre 2 mol de oxigênio, 1 mol de água e forma 1 mol de ferrugem. Mas a relação que você tem que fazer aqui é a cada 2 mol formando 1 mol. Pronto. Olha lá. A cada 2 mol formando 1 mol. 2 mol de ferro, 1 mol de ferrugem. Tá. Entendi. Beleza. Só que veja bem, o prego que o amigão falou aí, professor, ele pesa exatamente quanto? Vamos colocar aqui? O prego que a gente anotou lá em cima, ele pesa 5,6 gramas. Olha lá. 5,6 gramas. E ele já falou da malandragem. Olha lá. Aqui. Pregos de ferro que tinham a massa de 5,6 gramas cada. Olha lá. Cada prego 5,6 gramas. Eu anotei, eu voltei aqui e anotei porque isso ia ser muito importante para ele. Só que ele quer 5,6 gramas? Não, ele quer 50% disso. É a metade disso. Somente a metade do prego que vai participar da nossa reação. Pô, cara, e agora? O que eu faço? Bom, eu vou transformar metade disso aqui. Você sabe quanto é 50% de 5,6? É a metade. A metade de 5,6 é 2,8 gramas. Ou seja, é esse o valor que você vai utilizar aqui para o seu cálculo. Beleza? 50% é a metade. Metade de 5,6 é 2,8. Então, olha só, eu vou refazer a pergunta. Olha só, hein? Olha só, olha só, olha só, olha só. Agora eu vou anotar aqui 2,8, certo? 2,8 gramas de o prego, que é ferro. Vamos pensar que o prego é só ferro por enquanto. Se 2,8 gramas de ferro, que é o quanto do prego que vai oxidar, que vai reagir, reagir, quanto de ferrugem em grama vai ser formado? Quanto de ferrugem em grama vai ser formado? Olha lá. Então, você não precisa ter pressa para resolver esse exercício, tá? Vamos entender ele, vamos entender a estrutura dele, como é que ele é feito, como é que ele é trabalhado. Então, a cada 2,8 gramas de ferro, que é a metade de um prego, quanto em grama de ferrugem é formado? Bom, beleza. Essa parte eu já entendi. E agora, professor? Agora você vai fazer o seguinte. Eu tenho aqui a pergunta e eu tenho a proporção molar que a gente tirou da equação. Como a nossa proporção não está adequada com a pergunta, a gente vai ter que transformar de acordo com a pergunta. Porque a pergunta está trabalhando massa e massa, enquanto a proporção é mol e mol. O que eu faço aqui? Como é que eu vou trabalhar isso? Eu preciso transformar mol em massa para poder fazer uma regra de 3, só que respeitando a proporção da equação. E aí que vem o conceito. Ele traz aqui para você massa molar, grama por mol. Por exemplo, do ferro. Ele está falando que 56 gramas de ferro, vou anotar aqui, ferro, ferro, 56 gramas por mol. O que ele quer dizer com 56 gramas por mol? Ele está querendo dizer o seguinte, que cada mol de ferro pesa 56 gramas. Cada mol de ferro pesa 56 gramas. Ou seja, se eu pegar isso aqui, um mol do ferro vai pesar 56 gramas. E agora? Beleza. Aqui eu vou fazer duas vezes 56, isso aqui vai dar 112. É isso? Só que cuidado. Às vezes a gente não precisa fazer as contas. E é isso que eu quero mostrar para você. Nos exercícios de tequiometria, nem sempre você precisa fazer as contas. Então, ia dar 2 mol é 2 vezes 56. Então, vou fazer 2 vezes 56? Não, vou deixar anotado aqui. 2 vezes 56 gramas de ferro. Olha lá. Essa é a dica matadora para o Enem. Ah, agora eu entendi! Vai formar quanto de ferrugem? Bom, agora a gente precisa calcular a massa molar aqui da ferrugem. Aí é aqui que vem a jogada, aqui que vem a sacadinha. Vamos lá. Presta atenção no seguinte. Quando eu pego aqui o Fe2O3 vezes H2O, ele está falando o quê para você? Vamos entender um conceito muito importante aqui. Fe2O3 vezes H2O, ele está falando para você o quê? Que eu tenho junto uma molécula dessa e uma dessa. As duas estão juntas. É como se eu pegasse aqui, quer ver? Veja bem aqui na telinha comigo. Eu tenho a molécula da ferrugem e a molécula de água. Juntando as duas, eu tenho aquilo lá. Então, o Fe2O3, o H2O, junto os dois, eu tenho eles. Então, é como se os dois estivessem juntinhos. Isso que é o vezes. Está bom? Então, vamos voltar aqui para a telinha, certo? O que você vai fazer aqui? Você vai contar o número de átomos. Eu tenho 2 ferros. Vou botar aqui, 2 ferros. Mais oxigênios. Cuidado, eu vou marcar os oxigênios. Aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 1. Então, ao todo eu tenho 4 oxigênios. Mais, eu tenho quantos hidrogênios? 2 hidrogênios. Então, isso aqui é a massa de todos os átomos na molécula. Na ferrugem, molécula de ferrugem. Certo? Porque a molécula de ferrugem é uma de óxido de ferro 3 e uma molécula de água. Então, aqui vai ser 2 vezes o ferro. Lembra lá qual é a massa do ferro? Ele fala que o ferro é 56, o hidrogênio é 1 e o oxigênio é 16. Então, eu vou trocar a massa deles lá. Então, aqui vai ser 2 vezes o ferro, que é 56, mais 4 vezes o oxigênio. Cada um é 16, mais 2 vezes o hidrogênio. Cada um é 1, certo? Então, essa é a massa da molécula. Então, 2 vezes 56, gente, 2 vezes 56 vai dar 112, como a gente bem viu aí. Mas 4 vezes 16 é simples. 2 vezes 16 é 32. 32 mais 32, 64. Jeitinho rápido fazer, mais 2. Então, aqui a massa da ferrugem vai dar quanto, pessoal? Vamos fazer a continha aqui rapidinho. Como que eu faço? Olha só. 2 mais 4 mais 2 vai dar 8, certo? 6 mais 1, 7. 7 mais 1 aqui, 178 gramas por mol. Não precisa entender como é que minha cabeça funciona. Só entenda que esse foi o cálculo que a gente fez. Beleza? E chegamos nesse resultado. A gente está falando aqui que a massa molar da ferrugem, olha lá, é isso aqui. Esse é um exercício de fato que demora, tanto que eu estou demorando para te explicar. Claro que na hora de resolver vai mais rápido, mas ainda assim vai demorar. Olha lá, aqui. Então, a gente acabou de descobrir que para 1 mol, vamos voltar lá, 1 mol de ferrugem, eu tenho 188 gramas. Então, vou marcar aqui. O mol, eu tenho 178 gramas. Beleza? Vou marcar aqui. 178 gramas. Então, eu vou ter aqui 178 gramas de ferrugem. Olha lá. Pronto. Agora, eu posso responder a pergunta que eu tinha feito anteriormente. Eu vou até tirar daqui. Vou copiar isso aqui, já que é a minha proporção massa e massa. Professor, mas por que você fez isso? Por que você fez essa transformação? Porque é o seguinte, a pergunta foi. Com essa massa de ferro, quanto de ferrugem é formado? Aí, a gente chegou naquela proporçãozinha ali. Vamos colar aqui? Colei a proporção, certo? Deixa eu até dar uma separadinha aqui para melhorar para vocês visualizarem. Vamos trazer um pouquinho aqui para o lado. Traz um pouquinho aqui para o lado para não atrapalhar a gente. Esse aqui também, porque senão não vai caber, né, pessoal? Então, a gente tem essa proporção em massa. Só que a gente quer saber, para tudo isso de ferro, quanto de ferrugem é formado? Não. A gente quer saber para metade de um prego. Metade de um prego tem quanto? Tem 2,8 gramas. Então, em 2,8 gramas de ferro, eu vou ter qual massa de ferrugem. Pronto. Agora, a gente pode fazer o cálculo para descobrir aqui, certo? Então, vamos fazer a regra de três? Eu não vou multiplicar isso aqui para o senhor, mas, pelo amor de Deus, está me dando faniquito. Cara, eu tenho que te mostrar. Palavra nova, hein, faniquito. Eu tenho que te mostrar como faz isso. Se eu não te mostrar como faz isso, você vai ficar louco, doido, maluco. Beleza? Então, vamos lá. 2 vezes 56 vezes x, certo? Esse vezes esse é igual a 178 vezes 2,8. 178 vezes 2,8. Pô, professor, você não vai fazer? Não vou. Não faz a conta. Olha só. Isso aqui não está multiplicando x? Eu vou pegar isso aqui e vou passar dividindo lá. E vai dar quanto? Vai ser assim, x igual a 178 vezes 2,8, dividido por... Opa, esse 8 não ficou legal, né? Dividido por 2 vezes 56. Beleza. Professor, e agora? Está vendo? Quando você chega nisso aqui, você já está perto da resposta. Aí você vai fazer o quê? Vamos ver lá? Quanto te ferrugem? Olha as alternativas. 4,45, 8,90, 17,80, 72, 144, certo? Beleza. Analisei isso aqui. Você está vendo que está bem distante os valores um do outro. Significa que você pode fazer a aproximação. Como tem muito valor distante um do outro, você pode fazer a aproximação. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui. O que eu faço? Primeiro, eu vou pegar esse e esse. Eu vou dividir aqui por 2,8 e vou dividir aqui por 2,8. Essa é a forma mais rápida de fazer, na minha concepção aqui. Então, vai dar 178, certo? Vezes 2,8. Dividido por 2,8 dá 1. Lá em casa costuma dar 1, né? Aqui, deixa eu até diminuir um pouquinho isso, porque não vai caber aqui na nossa resolução, certo? O espaço está pequeno, então a gente precisa apertar. É igual o orçamento no fim do mês. Se o orçamento está pequeno, a gente precisa apertar. Ih, rapaz. Vamos lá, hein? Então, você vai fazer o quê aqui? Opa, me ajuda aí, canetinha. Então, o 2 eu não fiz nada. Vai ficar 2. Como eu tinha dividido aqui por 2,8 por 2,8, deu 1. 56 dividido por 2,8 vai dar 20. Olha só, hein? O que você vai fazer? Duas coisas você pode fazer, beleza? Duas coisas, duas, duas. Está vendo aquele 178 ali? Está vendo ele? Na minha cabeça, 178 vezes 1 dá 180. Ô, professor, você está louco? Não, não estou louco. Eu estou arredondando. Estou fazendo um negócio que eu chamo de acochambrar. Você vai arredondar para chegar a um valor que facilite para você. É por isso que você falou dos valores lá próximos, professor? Exatamente. Eu falei dos valores próximos. Por quê? Porque, cara, você precisava fazer isso. Não tem como. Você vai demorar muito mais se você não fizer esses arredondamentos. Exercício do Enem é assim. Você olha as alternativas. Vê se tem valor para arredondar. Arredonda. Beleza. Aí, duas vezes 20 ali vai dar 40. Então, chegamos nesse valor. Agora, você vai carinhosamente fazer a conta disso aqui. É muito mais fácil você fazer esse cálculo do que você fazer qualquer outro cálculo que você possa imaginar, não é? É claro. Então, olhando isso aí, você já fez a sua conta? Você fez de cabeça essa conta aí? Eu fiz. Eu fiz essa conta. Deu 4,5 gramas de ferrugem. Ferrugem. Beleza? Então, é isso aqui que aconteceu. E se você for olhar, mesmo com arredondamento, eu cheguei próximo de uma alternativa. Alternativa A. Então, esse é um exercício de estequiometria, gente. Que é um exercício que vai diferenciar a sua nota. Como assim? Você vai fazer sempre ele? Não. Eu fiz aqui. Você viu que é um exercício que demanda muita coisa. Então, você viu um exercício de estequiometria no seu simulado, na sua prova do Enem, você vai anotar ele. Você vai fazer assim, hum, estequiometria. O professor André falou assim, marca ele e vai para o próximo. Você só vai fazer esse exercício se você tiver tempo no final. Esse não é um exercício difícil, mas é um exercício que a maior parte das pessoas vão errar, certo? Porque tem muitas habilidades envolvidas ali. Então, você marca ou bota um asterisco, né? Ou como minha querida avó fala, asterístico e resolve depois. Beleza? Vamos para o próximo? Aqui. Inflando airbag. Vamos lá. Ele fala assim, ó. Questão 105. Os airbags de segurança dos automóveis são acionados com o impacto que envia um sinal elétrico para o dispositivo iniciar a reação explosiva do trinitreto de sódio, produzindo sódio metálico e nitrogênio molecular, conforme a equação. Ele traz de novo a equação. O gás produzido tem função de inflar o airbag. Esse tipo de dispositivo contém aproximadamente 100 gramas de trinitreto de sódio. Beleza. Ele te dá um monte de dados. Ele te dá a equação dos gases perfeitos, a pressão, a temperatura, certo? Ele te dá o R aqui. Fala, né? O R a zero grau Celsius, que é 273 Kelvin, massa molar 65 para o trinitreto, para o nitrogênio 28 e para o sódio 23. Nesse dispositivo, o volume de gás produzido em litro é... Então, espera aí. Quanto de gás vai ser formado em litro? Então, vou marcar aqui. Quanto em litro de gás é formado? É isso que ele perguntou. Mas para formar alguma coisa, você precisa partir de alguém. Então, se você olha a equação... Olha a equação. Olha a equação. Olha lá. A equação está falando assim. Dois trinitretos de sódio formam 3N2. Olha lá. Que loucura. Deixa eu anotar aqui. A cada 2 mol de trinitrito sólido, eu formo 3 mol de N2. Olha lá. De novo, a mesma técnica de antes. 3 mol de N2 gasoso. Vamos arrastar isso aqui lá para baixo. Entendeu por que eu fiz isso? Porque a partir desse cara que eu formo o nitrogênio gasoso, que é o nosso gás. Putz, pessoal, eu não tenho litro de gás aqui. Calma que a gente vai chegar nesse momento em alguma hora. O que mais ele te dá de informação valiosa aqui? As outras informações valiosas são quais? São bem essas aqui. Ele fala que você tem 100 gramas de trinitrito. Olha lá. 100 gramas de NaN3. Então, o airbag tem essa massa do trinitrito de sódio. Quando isso aqui reage... Olha lá. Quando o trinitrito reage... Olha lá na equação lá em cima. Quando essa quantidade aqui reage, eu formo isso aqui de nitrogênio gasoso. Olha lá. Então, com 100 gramas eu vou produzir como? Quanto? Putz, professor, agora lascou, né? Se você nota a equação do PVNRT, P vezes V igual a N vezes R vezes T. Isso aqui é mol. Mol, mol. Isso aqui é volume. Volume é dado em litros. Então, se você descobre o mol, você consegue descobrir o volume. Se eu descubro o mol de gás, eu consigo descobrir o volume. Então, o gás, eu preciso descobrir o mol dele. A partir de quanto? A partir de 100 gramas de NaN3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa proporção aqui e deixar de acordo com essa perguntinha. Por quê? Quando eu coloco nessa massa aqui, então está 2 mol de NaN3, eu vou transformar em massa. Olha só. Copia aqui. Vamos copiar isso aqui e colocar aqui do lado para vocês visualizarem bem. Olha só. Coloquei aqui a proporção. Qual que é a massa molar do NaN3? É 65 gramas por mol, não é? Então, isso aqui a gente sabe que pesa 65 gramas. 65 gramas. Beleza? Certo? Ah, beleza, professor. Então, quer dizer que a cada 2 vezes 65 gramas de NaN3, eu formo 3 mol de N2, correto? Olha lá. Que é o nosso gás. Esse que é o gás, o N2. O que você vai fazer agora? Veja bem, aqui 100 gramas vai produzir quanto? Espera aí. Então, eu não tenho isso aqui. Eu tenho 100 gramas de NaN3. E com 100 gramas de NaN3, eu vou formar quantos mol de N2? Professor, mas todo o ímpio está muito confuso para mim, que é o seguinte. Eu entendi que você pegou a proporção na equação. Olha lá. Você pegou essa proporção na equação. A cada 2 mol do NaN3 forma 3 mol de N2. Aí, você quer descobrir o gás. Eu quero descobrir qual a quantidade de gás que vai ser formado. Ah, mas qual a quantidade de gás formado a partir de 100 gramas de NaN3? É isso. Certo. Então, eu fiz o quê? Eu transformei a minha proporção, que estava mol em mol, para uma proporção massa e mol. Então, eu tenho aqui que 2 vezes 65 gramas de NaN3 formam 3 mol de N2. Então, 100 gramas de NaN3 vai formar quantos mol de N2? Que é o nosso gás. Então, é isso que eu fiz. A gente vai descobrir o mol de gás para quê? Para jogar nessa equação aqui. Olha lá. Jogar nessa equaçãozinha. Beleza? Quando você joga nessa equação, você vai descobrir o volume através do número de mol. Porque todos esses outros dados, você tem. Beleza? Todos esses outros dados, você tem. Então, você vai lá. Faz a continha. 2 vezes 65 vezes x. 2 vezes 65 vezes x. Igual a 100 vezes 3. Esse aqui eu acho que eu posso fazer, né, gente? Dá 300. Eu vou fazer o quê? Carinhosamente, eu vou fazer essa multiplicação agora, tá? Posso fazer ela antes? Posso fazer ela agora? Tanto faz? Não. Eu vou fazer ela depois. Lembra? Você podia fazer e ia dar o mesmo resultado. Mas faz aqui, passa dividindo lá. Vai dar x igual. x igual. 300 dividido por 2 vezes 65. Beleza? Então, x aqui vai dar 300 dividido por 2. Isso aqui vai dar mais ou menos. Eu vou simplificar. Eu vou dividir isso aqui primeiro. Esse aqui eu deixo aqui no cantinho. Deixa ele quietinho aí. 300 dividido por 2 vai dar 150. Aí, deixo 65 aqui. Olha lá. Não vai ser mais fácil para você? Se fizer isso, 300 dividido por 2 deu 150. E sobrou 65. Ah, 150 dividido por 65 dá quanto? 150 dividido por 65, professor, vai dar mais ou menos 2,3. 2,3 mol de N2. Então, a primeira parte a gente já fez. Olha lá. Então, da mesma forma anterior. A gente descobriu a massa. O massa não, né? O mol de gás que foi formado aqui. Deixa eu colocar aqui em cima para a gente. Ah, professor, agora eu vou jogar nessa equação aí? Olha, depende se você vai jogar ou não. A gente tem muitas formas de fazer esse exercício. Ele te deu a equação com o intuito de você realmente fazer isso. Só que veja bem. O que você vai analisar? Olha só. Considere PV, NRT, pressão 1 atm, temperatura 25 graus Celsius. Ele também te deu o R. E te deu essa temperatura aqui, que 0 graus Celsius é 273 Kelvin. Para você transformar isso aqui. Na hora que você transformar isso aqui em Kelvin, para você fazer seus cálculos, você vai chegar. Então, nossa, professor, vários números aqui. E o que eu vou fazer? Então, quando você faz esse cálculo, gente, você tem um problema muito sério. Você vai demorar muito para fazer a conta. Nossa, professor, é verdade. E aqui que entra a seguinte questão, certo? Deixa eu só anotar aqui. Beleza. Se eu fizer essa conta, vai demorar muito. E a questão é que eu tenho tempo para fazer tudo isso. Aí você vai lembrar o quê? Quando eu tenho estes valores aqui de pressão e temperatura para um gás, eu tenho o que chamamos de volume molar, que é 25 litros por mol, mais ou menos. Sempre peço para os meus alunos guardarem algumas coisas. Quando a temperatura, certo? Quando a pressão é 1 atm e a temperatura é 0 graus Celsius, a gente tem um volume molar que é 22,4 litros por mol. Quando você tiver 25 graus Celsius, lembra de 25 litros por mol. Isso vai facilitar a sua vida. Não é exatamente esse valor, gente. Não é exatamente 25 litros, mas a gente já vai te ajudar a trabalhar, certo? Até se você fizer a conta, faz uma continha rápida aí na sua calculadora, certo? Se você fizer aí o cálculo com a fórmula e substituir todos os valores aqui, você vai chegar em um valor próximo do que eu fizer se eu multiplicar esse 2,3 mol por 25, certo? Vai chegar no resultado muito próximo. Então, nós temos duas unidades. Quando tiver uma atmosfera e 0 graus Celsius, é 22,4 litros por mol. Quando eu tiver aqui uma atmosfera e 25 graus Celsius, você vai usar 25 litros por mol. Ah, só lembrar lá. 1 atm, 25 graus Celsius, 25 litros por mol. Ah, 1 atm, 0 graus Celsius, 22,4 litros por mol. Porque daí você chega aqui e faz assim. Não falei que é 25 litros por mol? 25 litros é 1 mol, não é? Mais 2,3 mol vão ser quantos litros? Ah, fazendo a regrinha de 3 aqui, x é igual a 25 vezes 2,3. Cara, dá próximo de 50, não dá? Nem fiz a conta. Dá próximo de 50, não dá? Ah, alternativa D. Nem preciso fazer a conta. Você vai colocar aqui aproximadamente 56,5 litros. Tá vendo, gente? É um exercício difícil. Estequiometria não é um negócio simples. Já adianto pra vocês. Não é simples, não é fácil. É um exercício extra. Mas todas as técnicas de um exercício você vai usar no outro, beleza? Vamos fazer mais um. Olha lá. Questão 116. O crescimento da frota de veículos em circulação no mundo tem levado a busca e desenvolvimento de tecnologias que permitem minimizar emissões de poluentes atmosféricos. O uso de veículos elétricos é uma das propostas mais propagandeadas por serem de emissão zero. Podemos comparar a emissão de carbono na forma de CO2, massa molar igual a 44 gramas por mol, para os dois tipos de carros, a combustão e elétrico. Considere que os veículos tradicionais a combustão movidos a etanol, massa molar de 46 gramas por mol, emitem uma média de 2,6 mol de CO2 por quilômetro rodado. E os elétricos emitem o equivalente a 0,45 mol de CO2 por quilômetro rodado, considerando as emissões na geração e transmissão da eletricidade. A reação de combustão do etanol pode ser representada pela equação química a seguir. Então ele traz uma equação química aqui para você poder pensar um pouco. Olha lá. E ele fala assim. Aí ele fala assim. A quantidade equivalente de etanol economizada em quilograma com uso de veículos elétricos nesse trajeto é mais próxima de... Bom, muita informação. Você lê, 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 lê e fala assim. O que é isso? Então, espera aí. Vamos marcar aqui. Quanto de etanol em quilo foi economizado. Olha lá. Quanto de etanol economizado no trajeto. Aonde? No trajeto. Qual o trajeto, professor? Qual foi o trajeto testado que ele falou para você aí? O trajeto testado, gente, foi exatamente mil quilômetros. Um trajeto de mil quilômetros. Vamos lá. Então, quando ele fala de etanol economizado... Então, vou até deixar claro aqui. Economizado é a diferença. Certo? Economizado é a diferença. Você pode falar economizado é a diferença entre duas coisas, provavelmente. O que você vai fazer? Bom, vamos comparar um com o outro e tentar achar alguma diferença? Então, antes de qualquer coisa, olha só. Ele fala assim. Podemos comparar... Estou lendo aqui em cima. Podemos comparar a emissão de carbono na forma de CO2, massa molar, para os dois tipos de carro, combustão e elétrico. Considera que os veículos tradicionais a combustão estão movidos a etanol. E a massa molar aqui, igual a 46 gramas por mol, emitem uma média de 2,5 mol de CO2 por quilômetro rodado. Agora, vamos marcar o outro aqui. E os elétricos emitem o equivalente a 0,45 mol de CO2 por quilômetro rodado. Ou seja, tem uma diferença aqui. Espera aí. Vou marcar. Tradicional. Tradicional. O tradicional emite 2,6 mol de CO2 por quilômetro. E o elétrico, professor? Quanto que o elétrico emite? Olha lá. O elétrico, professor, emite, ele falou aqui, 0,45 mol de CO2 por quilômetro rodado. Vamos marcar aqui. 0,45 mol de CO2 por quilômetro. Então, qual que é a diferença entre eles? Qual que é a diferença? Quem emite mais, quem emite menos? Bom, o tradicional emite mais, o elétrico emite menos. Então, a diferença é que o quanto eu vou deixar de emitir se eu deixar de usar o tradicional e usar o elétrico? Eu vou deixar de emitir mais ou menos 2,15 mol de CO2 por quilômetro rodado. Ah, então eu achei a diferença. Essa é a diferença, professor. Então, o que muda a cada quilômetro é que eu vou deixar de emitir 2,15 mol de CO2. Certo? Cara, os 2,15 mol de CO2, ele está representando o quê? Uma quantidade de etanol que deixou de ser consumida. Agora, vamos para a química. Olha só. O cara fala aqui que cada 1 mol... Opa, caneta errada, hein, professor? O cara fala aqui para você assim. Que a cada 1 mol de etanol, eu emito 2 mol de CO2. Eu vou marcar aqui. A cada 1 mol de etanol, certo? Eu emito 2 mol de CO2. Olha lá. Professor, olha lá. Então, o valor próximo isso aqui... Olha lá. 2,15 mol de CO2. A cada 1 mol, 2 mol de CO2. Bom, vamos lá. Vamos calcular aqui para 1 quilômetro. Por quê? Em 1 quilômetro, em 1 quilômetro, eu emito 2,15 mol de CO2. Para eu emitir 2,15, eu vou precisar de quantos mol de etanol? Olha lá. Então, a cada 1 mol, eu emito 2. Xmol vai emitir 2,15. Aqui, você vai ter que fazer uma regra de 3. Vai ficar 2X igual a 1 vezes 2,15. 2,15. Eu vou passar o 2 dividindo ali. X é igual a 2,15 dividido por 2. Pô, professor. 2,15 por 2 dá quase 1, não é? Certo. 2,15 dividido por 2 vai dar quase 1. Dá 1,075 mol de etanol. Só que isso aqui é a quantidade de etanol de diferença. O que é a diferença? É o quanto deixou de queimar. Porque, presta atenção, já a gente volta ali. Cada 1 mol de etanol emite 2 mol de CO2. Cada 1 mol de etanol emite 2 mol de CO2. Beleza? Cada 1 mol de etanol emite 2 mol de CO2. Certo? E 2,15 mol? Para eu emitir 2,15 mol de CO2, eu vou emitir quanto de etanol? Tudo isso aqui. Só que isso é o mol de CO2. Ou seja, é o mol de etanol para 1 quilômetro. Então, em 1 quilômetro, essa é a economia. O quanto você economiza de etanol em 1 quilômetro? É esse tanto aqui de etanol. Por quê? Porque a cada 1,075 mol de etanol, eu emito isso aqui de CO2. Certo? Então, se eu estou emitindo CO2, eu estou consumindo etanol. Então, se eu deixar de emitir CO2, eu vou deixar de emitir etanol. Essa que é a ideia do exercício. Essa que é a sacadinha que a gente tinha que ter em mente para poder resolver ele. Então, se 1 quilômetro é isso aqui, eu vou pegar esse valor e eu vou multiplicar por 1.000. Olha lá. 1.000 e 70... Deixa eu dividir aqui para não causar confusão na cabeça dos senhores. Então, 1,075 vezes 1.000, porque são em 1.000 quilômetros, não são? Olha lá. Vezes 1.000 vai dar 1.075 mol de etanol. Então, essa é a quantidade de etanol, pessoal, que nós deixamos de consumir em 1.000 quilômetros rodados. Lembra da diferença? Então, olha lá. A diferença, quanto de etanol vai ser economizado? Bom, quando o etanol é consumido, ele emite CO2. Se eu deixo de emitir CO2, quer dizer que eu não estou consumindo etanol. Certo? Ah, eu estou emitindo 2 mol de CO2 por quilômetro. Quer dizer o quê? Que a cada quilômetro eu consumo 1 mol de etanol, porque 1 mol de etanol consumido emite 2 mol de CO2. E aqui foi a quantidade em mol em 1.000 quilômetros que a gente consumiu, que a gente deixou de consumir na realidade. E aí, o que eu faço agora, professor? Eu preciso transformar isso aqui em massa. Vamos lá. Como que eu transformo mol em massa? Isso aqui é simples. Essa é a parte fácil do exercício. Olha lá. O etanol, cadê? Ele traz para você aqui no exercício a massa molar do etanol. Ele fala aqui, ó, tradicionais combustões movidos a etanol. 46 gramas por mol. Olha lá. Gente, 46 gramas vezes mol a menos 1 é um jeito diferente de escrever 46 gramas por mol. Não esquece isso. Beleza? Então, o que ele está falando? Ele está falando que 46 gramas é 1 mol. 46 gramas é 1 mol. Ah, então, 1.075 mol vão ser quantas gramas? Se você fazer assim, ó, x vezes 1, x. 46 vezes 1.075, 46 vezes 1.075, pessoal, vai dar ali mais ou menos 49.450 gramas de etanol. Então, é isso que o cara em 1.000 quilômetros deixou de consumir. Ah, então, isso aqui, se eu divido por 1.000, vamos dividir por 1.000? Ah, professor, mas por que você está dividindo por 1.000? Uai, eu estou dividindo por 1.000, gente? Por quê? Quando a gente quer sair de grama para quilogramas, eu divido por 1.000, que dá mais ou menos 49 quilos. Mais ou menos, certo? Qual a alternativa? Alternativa A. Então, pessoal, estequiometria. O que a gente tem que pensar em relação a estequiometria aqui? Estequiometria vai ser um conteúdo que, no Enem, você só vai... Presta atenção. Só vai resolver o exercício no final. Porque são exercícios longos, bastante interpretação, várias habilidades para serem trabalhadas. Beleza? Essa que é a visão que você tem que pegar. Se você quiser saber mais de estequiometria, começando bem do basicão, porque você tem muita dificuldade, porque esses exercícios que acaem no Enem não são exercícios tão simples, são exercícios mais trabalhosos. O que você vai fazer? Você vai lá na nossa plataforma do nosso queridíssimo Plano A, que é uma cobrinha. Não sei se está vendo, é uma cobrinha. E o Plano A, o que será que é a cobrinha? O senhor é cobra? Não, não é uma cobra. É a mamba. Então, lá no Plano A, no nosso site do Plano A, você vai acessar ele. Acessando ele, eu vou ter uma plataforma completa com todos os conteúdos principais de Química, Física, Biologia, Matemática para o Enem. Com exercícios simulados, até com algumas surpresinhas, como plano de estudos, auxílio de outros profissionais. A gente vai ter vários outros profissionais auxiliando você na sua aprovação do Enem. Certo? E aqui vai estar bem completinho, bem completo o nosso curso de estequiometria. Não só estequiometria, vários outros tópicos. Coisas fáceis, médias, difíceis sendo resolvidos com explicação da teoria para que fique tudo muito mais claro para você. Beleza? Então vai lá, acessa a nossa plataforminha, beleza? Conheça lá o nosso Plano A, que é o plano perfeito para você ser aprovado, porque você não precisa de Plano B. Com o Plano A, sua aprovação vem. Porque, no fim de tudo, o nosso objetivo aqui, quando começou a live, em que a gente está calculando a massa perfeita, descobrindo qual é a massa perfeita para a sua aprovação do Enem, é pensando exatamente nisso. A gente quer aprovar você em medicina em uma das 33 mais do Enem. Fechou? Com isso eu encerro a nossa live. Valeu, valeu e até uma próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!